Boa noite, gente. Não vou me prolongar muito. 25 de julho, feminismo negro contado em primeira pessoa. A proposta é a gente tentar ajudar, de alguma maneira, a divulgar a existência e as propostas das mulheres pretas e da minha parte por conta do audiovisual. Conversas a gente pega nos corredores, nas ruas e nos outros lançamentos também. Hoje vai ser mais o filme e na sequência o show da cantora Isalu. Vamos ver o filme. Eu sou essas e tantas outras mulheres negras anônimas, pois contando a trajetória das mulheres negras, falo de mim mesma simultaneamente. Crio e recrio a nossa história, a história de mulheres negras que não tiveram o direito de conhecer o seu próprio passado. Eu sou todas essas mulheres, pois quando conto a história de resistência delas, desconstruo o silêncio e a subalternidade destinada às mulheres negras do Brasil e a mim. Portanto, descubro que nossos passos vêm de longe e que somos todas rainhas. Agora eu vou cantar uma música que foi composta pelo Eduardo, ex-facção central, Eduardo Revolução, agora, que se chama Mulheres Negras. Enquanto o couro do chicote cortava a carne, a dor metabolizada fortificava o caráter, a colônia produziu muito mais que cativos, fez heroínas que, para não gerar escravos, matavam os filhos. Não fomos vencidas pela anulação social, sobrevivemos à ausência na novela e no comercial. O sistema pode até me transformar em empregada, mas não pode me fazer raciocinar como criada. Enquanto mulheres convencionais lutam contra o machismo, as negras duelam para vencer o machismo e o preconceito racismo. Lutam para reverter o processo de aniquilação e encarcera afrodescendentes em cubículos na prisão. Não, não existe a linha Maria da Penha que nos proteja da violência, de não submeter aos cargos de limpeza, de ler no banheiro das faculdades hitleristas. Foram macacos cotistas, é? Pelo processo branqueador não sou a beleza padrão, mas na lei dos justos eu sou a personificação da determinação. Navios negreiros e apelidos dados pelo escravizador falharam na missão de me dar o complexo de inferior. Não sou a subalterna que o senhor crê que construiu, meu lugar não é nos calvários do Brasil. E se um dia eu tiver que me alistar no tráfico do morro, é porque a lei área não passa de um texto morto. Não, não precisa se esconder a segurança, eu sei que você tá me seguindo pela minha afeição, a minha trança. Eu sei que o seu curso de protetor de nono praia te ensinaram que as negras saem do mercado com produtos embaixo de saia. Não quero um pote de manteiga ou de shampoo, quero frear o maquinário que me dá roda e uru. Fazer o meu povo entender que é inadmissível se contentar com as bolsas estudantes do péssimo ensino. Cansei de ver a minha gente nas estatísticas, as mães solteiras, detentas e diaristas. O aço das novas correntes não aprisiona a minha mente, não me compra e não me faz mostrar os dentes. Mulher negra não se acostume com termo depreciativo, não. Não é melhor ter cabelo liso e o nariz fino. Nossos traços faciais são como letras de um documento que mantém vivo o maior crime de todos os tempos. Fique de pé pelos que no mar foram jogados, pelos corpos que nos pelourinhos foram descarnados. Não deixem que te façam pensar que o nosso papel na pátria é atrair gringo e turista interpretando mulata. Podem pagar menos pelos mesmos serviços, atacar a nossa religião, acusar de feitiços, menosprezar a nossa contribuição para a cultura brasileira, só não podem arrancar o orgulho na nossa pele preta. Mulheres negra são como mantas kevlar, preparadas pela vida para suportar o machismo, os tiros, o eurocentrismo. Abalam, mas não deixem nossos negros nos cativos, não. Mulheres negra são como mantas kevlar, não, não. Preparadas pela vida para suportar o machismo, os tiros, o eurocentrismo. Abalam, mas não deixem nossos negros nos cativos. Obrigada. Obrigada. É sempre importante a gente ter registrado a nossa história, ter registrado a nossa luta, porque é isso que a gente vai deixar para os próximos, o que nós fizemos para mudar, quem nós somos, quem nós fomos, o que nós construímos, o que nós modificamos. Legenda Adriana Zanotto